E o presidente Lula recebe hoje o primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz. O encontro aprofunda a retomada das relações entre Brasil e Alemanha, com o aumento do diálogo diplomático e da cooperação política, econômica e ambiental. Na visita oficial, o chanceler alemão também deve anunciar a liberação de recursos para o Fundo Amazônia. Acordos comerciais, meio ambiente e sustentabilidade são alguns dos temas que devem ser tratados durante a visita do chanceler alemão Olaf Scholz ao Brasil nesta segunda-feira. Está prevista uma cerimônia de assinatura que oficializa o repasse de 31 milhões de euros para o Fundo Amazônia. Uma contribuição do KFW de até 10 milhões de euros para o projeto Conservação Florestal na região amazônica do Brasil e uma outra contribuição financeira no valor total de até 21 milhões de euros para o projeto Conservação Florestal na região amazônica do Brasil, fundo floresta, com foco em controle de desmatamento. Outro assunto que deve ser tratado pelas autoridades é a negociação de um acordo entre o Mercosul e a União Europeia. O bloco sul-americano é composto por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai e compreende uma população de quase 270 milhões de habitantes. Já a União Europeia reúne 27 países com mais de 450 milhões de habitantes e um PIB estimado em quase 20 trilhões de dólares. É muito importante também que a gente identifica nesses sites oficiais a preocupação com o social. Os alemães partem dessas premissas para tentar ter relações mais próximas no Brasil, de colaboração e de trabalho conjunto. Então, vamos lá, vamos lá.